Muito bem, sejam bem-vindos todas e todos a esse nosso FIS 360 graus, mais um programa da iniciativa FIS do Fórum Inovação Saúde. Hoje recebendo nesse nosso programa uma figura ilustre e queridíssima de todo o Brasil, é uma figura realmente muito admirada por todos os brasileiros e brasileiras e eu posso assegurar que é muito admirada pelo locutor que vos fala. Eu tenho pelo doutor Drauzio Varela, esse médico cancerologista brasileiro, uma referência como cidadão, como médico, como humanista, como essa personalidade pública, um comunicador espetacular, que tem uma linguagem muito simples e que faz com que todo brasileiro entenda com clareza a complexidade da vida e da saúde por ele normalmente formulada. Então, eu queria já dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, Drauzio Varela, agradecer a presença de cada um dos nossos entrevistadores, começando pelo doutor Gonzalo Vezina, médico-sanitarista, ex-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, professor de Saúde Pública da USP, mestrado e profissional na Fundação Getúlio Vargas. Também presente conosco a Dra. Maria Elisabeth Brea, pesquisadora do Arquivo Nacional e antropóloga, consultora, conselheira, perdão, da Fundação Darcy Ribeiro. Também está conosco nessa bancada de entrevistadores, Maurício Sesquim, médico, clínico, gastroenterologista, membro do Conselho de Administração da Rede de Saúde Mater Dei e da Promatre e Maternidade Santa Joana de São Paulo e da Laços Saúde e da Brain for Care. Também está conosco o Dr. Osmar Ludovico, diretor espiritual, professor do seminário Servo de Cristo. E, finalmente, está conosco também essa pessoa generosa, brilhante intelectual brasileira, Rosisca Darcy de Oliveira, escritora, jornalista, colunista do Globo e membro da Academia Brasileira de Letras, onde ocupa a cadeira de número 10. Sejam bem-vindos todos a esse nosso encontro com o Dr. Drauzio Varela no nosso FIS 360 graus. Drauzio, antes de passar para os nossos convidados, que vão fazer a formular as suas perguntas, eu gostaria de dizer para você o quanto eu te admiro e te respeito como profissional de saúde. E eu cresceu muito a minha admiração por você quando eu li o seu primeiro livro, A Estação Carandiru. Mas o meu respeito por você como médico que sou se consolidou demais quando eu li o seu segundo livro, eu creio, que se chamava Por um Fio, um livro que você lançou no início de 2003, 2004, um ano assim provavelmente. Eu me lembro bem quando eu comprei esse livro e a importância daqueles relatos que você fazia, como eles me tocavam profundamente, emocionalmente, os relatos que você fazia de cada paciente que você teve oportunidade de apoiar, de dar suporte, a singeleza dos seus atos diante da finitude da vida daqueles pacientes com câncer terminal que você tratava. Aquilo me comoveu muito a forma como você fez aquele relato de inúmeros casos. Eu recomendo a todos, eu nem sei se existe esse livro à venda ainda nas livrarias, mas certamente ele é recuperável na internet, em algum momento, em algum ponto. O fato é que aquele livro me comoveu muito porque você fazia uma reflexão profunda sobre a vida e sobre a morte. E você concluiu aquele livro, eu lembro, como se fosse hoje eu estar lendo aquela edição lá atrás, sei lá, 15 anos atrás ou mais, da terminalidade da vida do seu irmão, Fernando. Eu tenho certeza que o nome era esse, porque eu tenho um irmão chamado Fernando. Por isso que eu lembro bem desse personagem, que era o seu irmão e que você relatou de uma forma muito comovente os momentos finais da vida de Fernando. Eu queria que você, antes de começarmos essa conversa, nos falasse um pouco do seu aprendizado com a terminalidade da vida dos seus pacientes e como é que você tem aprendido com eles ao longo desses anos de carreira, que são muitos, de como conduzir e compartilhar com quem nos ouve, com quem nos vê, essa experiência tão rica de um profissional com tanta sabedoria, com tanta sensibilidade, de que forma o jovem médico que hoje está saindo da faculdade, já pensando em fazer uma especialização que lhe possa trazer retorno financeiro, com os procedimentos, com equipamentos, com novas tecnologias, de que forma esse aprendizado tão rico da sua vida pode ser compartilhado com os novos profissionais de saúde para humanizá-los a luz da sua vida tão inspiradora para todos nós. Muito obrigado, José. Esse livro eu comecei a escrever quando eu tinha 35 anos. Era um jovem oncologista começando na especialidade. E as tantas eu parei de escrever porque eu falei, olha, eu não tenho condição de, aos 35 anos, escrever sobre pessoas que chegaram ao fim da vida, aos 80, 90 anos de idade. E eu vou acabar sendo superficial por causa dessa inexperiência mesmo. Na época eu calculei que eu ia ser capaz de escrever esse livro quando eu tivesse 80 anos. Eu achei que era uma boa idade, já teria vivido bastante para chegar a essa época e já teria sabedoria. É lógico que foi um sonho isso, porque eu estou chegando nessa idade e essa tão almejada sabedoria não chegou ainda. Está demorando para chegar. Mas eu parei de escrever. Quando eu fiz 60 anos de idade, eu falei, olha, eu fico adiando esse livro, mas para os 80 anos, quem disse que eu vou viver 80 anos? Então eu acabo escrevendo este livro em nome de um futuro que eu não sei se estarei aqui para ver. E aí comecei a escrever esse livro, contando as histórias e tudo. Eu costumo ler o que eu já escrevi, porque eu começo a implicar com os textos. Estação Carandiru, por exemplo, nunca mais li. E o Purofio também não li mais. Mas eu li, às vezes, um texto ou outro que me interessa por alguma razão, mas não leio o livro inteiro, porque você começa a pôr defeito, tanto defeito que você chega à conclusão que o que você escreveu foi uma inutilidade e uma vergonha até. Mas o que eu procurei colocar nesse livro foi essa imobilidade, essa dificuldade que nós médicos temos de lidar com o fim da vida. Nós fomos treinados na faculdade de medicina a curar as pessoas. O treinamento é para isso, é para você fazer o diagnóstico, com exames sofisticados ou não, e você prescrever o tratamento adequado e curar aquela pessoa definitivamente. Nós temos grandes dificuldades para lidar com pacientes que a gente sabe que não vai curar. Essa impotência nos incomoda muito. E no decorrer desses anos de oncologia, ao contrário, fiquei muito interessado nesse processo, como reagem as pessoas diante da perspectiva da morte. Fiquei interessado do ponto de vista filosófico, mas do ponto de vista pessoal também. Quando você tem uma doença grave, uma doença incurável, como é que as pessoas reagem? Alguns reagem com pavor, com medo, fazendo chantagem com a família, enfim, da pior forma possível. Mas outros reagem muito bem, reagem com sabedoria. E eu sempre pensei, será que eu não posso aprender um pouco com eles? para que eu não tenha que descobrir no decorrer de uma doença grave, ou quando eu perceber que minha vida está chegando no final? Será que eu não posso adquirir um pouco de sabedoria acompanhando essas pessoas, vendo cada uma delas, que reações têm, de que forma se comportam diante da adversidade? E o livro foi escrito assim. Eu tentei pegar as lições mais importantes que eu recebi desses pacientes. Hoje, quando penso um pouco no livro, eu acho que talvez tenha sido ingênuo em algumas passagens ali, talvez não tenha percebido a complexidade das reações humanas nesse tipo de situação. Mas, por outro lado, eu tive um convívio muito precoce com a morte. Perdi minha mãe, tinha quatro anos, e assisti a morte dela. A gente morava num quarto só, não tinha como esconder das crianças. Em seguida, perdi minha avó materna, minha avó paterna, que ficou com a gente e o meu pai, e fui criado pelo meu pai, até ele casar outra vez. E aí, na faculdade de medicina, o que me interessou mais foram sempre essas situações, limites. Sabe, eu lembro que nós estávamos no sexto ano, eu pegava todos os doentes que tinham tido parada cardíaca no pronto-socorro, no Hospital das Clínicas, e tinham se recuperado, e eu subia nos andares depois para perguntar para eles o que eles tinham visto, o que tinha acontecido, que consciência eles tinham daquele momento. E aí, entrei para o lado da oncologia, passei ali, a oncologia, a sombra da oncologia, quer dizer, o pano de fundo da oncologia é sempre a morte, porque são doenças graves. E depois tive um convívio muito próximo com a morte por violência, que foram os anos do Carandiru. Naquela época, embora tenha continuado em cadeias até hoje, hoje a situação é muito diferente daquela. Não é difícil você ver um assassinato na cadeia, mas na época do Carandiru, era toda vez que eu ia lá, tinha que atestar um, dois, três. Um dia, atestei quatro óbitos, eram óbitos por facadas, e aqueles doentes chegavam, jovenzinhos ainda, chegavam na enfermaria com 50, 60 facadas, e você fica diante daquela situação que você não tem o que fazer, não tem como reagir. O máximo que dava para fazer era ligar um soro na veia, completamente inútil naquelas situações. Então, essa convivência me ensinou muito de como você lidar com a vida, não com a morte, mas com a vida mesmo. Como é que você faz para viver bem? Como é que você faz para dar valor à vida que todos nós temos no dia a dia, levando em consideração que ela é finita e que vai acabar a qualquer momento. Muito bom. Ok, então vamos em frente. Beth Breia, por favor, formulando a sua pergunta para o nosso convidado especial. Bom, primeiramente, eu quero agradecer o convite do José por esse painel incrível com o doutor Drauzio e agradecer a companhia dos participantes aqui do painel. e como o José mesmo disse, eu dediquei boa parte da minha vida a povos indígenas e fui trabalhar com povos indígenas por conta do professor Darcy Ribeiro. Então, eu vou fazer uma pergunta nessa linha. E, assim, em meados do século passado, a população indígena estava numa curva totalmente descendente a ponto de muitos antropólogos, inclusive Darcy Ribeiro, vaticinarem que essa curva não teria como reverter. Só que ela reverteu. E reverteu, eu acho que, em grande parte, graças a algumas iniciativas nas quais eu destaco Noel Núteos, na década de 50, e também destaco a Lei Aroca, na década de 90, que instituiu o subsistema de saúde indígena como parte do SUS. Então, podemos dizer que houve esses marcos do ponto de vista sanitário que contribuíram muito para que, hoje em dia, estejamos perto de um milhão de pessoas que se consideram indígenas. Então, mas só que a situação da pandemia da COVID mostrou um quadro terrível. E essa situação precária da saúde indígena que está hoje, ela pode ser creditada mais a uma questão política do que a uma questão de conhecimento do que se tem que fazer? Acho que sim, Beth. É lógico que eu não tenho um conhecimento comparável ao seu. Mas tem um trabalho feito na área da região do Rio Negro, um trabalho de pesquisa com produtos naturais que a gente colhe determinadas famílias de plantas e testa contra bactérias resistentes aos antibióticos e contra células tumorais malignas. Então, isso me fez e muitas vezes para a região do Rio Negro, que é a que eu conheço bem, não dá para dizer, é uma região enorme, ninguém conhece bem, mas tenho algum conhecimento dessa região. e do convívio com as populações ribeirinhas e com as populações indígenas que vivem nessa área, especialmente naquelas que ficam do médio Rio Negro para cima, de Barcelos para cima, especialmente depois de Santa Isabel. Eu estive com os militares ali nas regiões fronteiriças do Brasil, com a Venezuela e a Colômbia, naqueles pelotões de fronteira. Então, tem uma pequena noção de como vive aquela população. ali nós temos uns inimigos que são impossíveis de você lidar com eles. São as distâncias, as distâncias são muito grandes. O Estado brasileiro não existe naquela região. Você veja que na região do Alto Rio Negro, o Exército tem um pelotão ali em São Gabriel da Cachoeira, que é a última cidade na direção da Venezuela e da Colômbia, mas os pelotões mesmo que estão nas fronteiras são acho que sete ou oito pelotões, imagina, cobrindo uma área absurda. E ali os pelotões, você pega um menino de 28, 29 anos que é tenente e ele é tudo ali. Ele é o delegado de polícia, ele é o juiz de paz, ele é o... ele dirige a saúde, tudo é ele que... porque o Estado não existe naquela região. Então, o que acontece? Você tem essas distâncias muito grandes e assistência médica é praticamente nenhuma. Essas pessoas têm enormes dificuldades. Por exemplo, você pega ali São Joaquim que fica na cabeça do cachorro, fica mais ou menos na orelha da cabeça do cachorro. São Joaquim, uma população, são indígenas curipacos ali, eles levam na cheia, eles levam dez dias para chegar em São Gabriel da Cachoeira. E tudo o que eles precisam fazer é lá em São Gabriel. Na época da seca pode levar duas semanas, então eles têm que receber o Bolsa Família, a aposentadoria dos mais velhos, tudo tem que descer até lá ao preço do combustível que anda hoje e fica praticamente impossível. Eles se reúnem, precisam reunir várias pessoas para poder fazer essa travessia. como é que você, a única forma de você levar, de proporcionar atendimento de saúde, não digo de atendimento médico só, é o Estado chegar lá, porque essas pessoas não têm condição de fazer essas viagens por falta de dinheiro mesmo para cobrir as despesas, não é? Então, é o Estado que tem que ir para lá, na atenção primária, obrigatoriamente. E eu tenho visto algumas experiências, muito interessantes, por exemplo, tem um pessoal no Sírio-Libanês de médicos, médicos que são professores da USP, dirigem serviços no Sírio-Libanês, que eu acompanhei uma viagem deles agora, acho que foi no começo do ano, para o Tapajós, lá, a parte bem debaixo do Tapajós, sabe? horas de viagem para chegar ali. E eles pegam um grupo, juntam material, conseguem doação de laboratórios, de serviços médicos, vão lá e prestam atendimento para pequenas cirurgias, por exemplo. Então, você tem uma pessoa que tem uma hérnia, hérnias, às vezes, são problemas sérios, que provocam dor, prejudicam muito a qualidade de vida. Essas pessoas têm que viajar cinco, seis dias para chegar numa cidade grande. Então, o que eles fazem? Vão para lá e recebem os agentes de saúde e selecionam os pacientes que precisam ser operados. E essas pequenas cirurgias, eles fazem. Fazem endoscopias, fazem pequenos procedimentos e conseguem resolver esses problemas ali na região. Nós precisamos criar modelos de atendimento especiais para essas regiões. Isso não existe no Brasil. Você tem a estratégia de saúde da família, felizmente, um dos maiores programas do mundo, mas ele não está preparado para essa diversidade das regiões brasileiras. E a Amazônia é um desafio muito especial, porque a discussão da Amazônia é o ambiente, é o oxigênio do mundo, que não é verdade, a gente sabe. A visão da Amazônia é de um tapete verde que está sendo destruído agora. E a gente esquece que a Floresta Amazônica é habitada. Nós temos muita gente vivendo ali e essas pessoas precisam ter um planejamento na área da saúde para um atendimento específico que funcione naquelas distâncias todas. não digo que seja fácil, mas não é impossível, não. É uma decisão política, é verdade, uma política de saúde. Perfeito. Rosísca, Darcy de Oliveira, muito boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, Josier. Muito obrigada por esse convite, pela oportunidade de estar perto de tantas pessoas interessantes, importantes na área de saúde, muito particularmente o doutor Delso, que é uma pessoa da minha maior admiração, ele sabe disso, porque eu tenho muito carinho. Então, eu atendi o seu convite realmente com muita alegria. E vou aproveitar essa chance para fazer ao doutor Delso algumas perguntas que estão afligindo a mim mesma e acho que a todo o povo brasileiro. a pandemia é incontornável como questão. Quer dizer, a pandemia foi um cataclisma nesse país. Qualquer circunstância em que nós temos mais de 600 mil mortos é uma coisa que não pode sair da nossa cabeça e não deve sair da nossa cabeça. e ouvindo agora o doutor Delso falar sobre essa questão da assistência médica pecária aos indígenas e as dificuldades do serviço de saúde, eu fiquei pensando o que... Bom, primeiro nós sabemos o que teria sido de nós sem o SUS. felizmente tínhamos o SUS naquele momento que o senhor disse em algum lugar e com muita propriedade que foi o maior programa de distribuição de renda que já se fez no Brasil. Mas nós também sabemos de todas as dificuldades do SUS. Então eu pergunto, essa ideia original, essa ideia de um programa universal de saúde num país como o Brasil, que é alguma coisa que talvez não se encontre em outros países, não tem tido evidentemente o apoio que deveria ter e não está sendo concebido, talvez, foi concebido como tal, mas não está conseguindo se realizar como um programa realmente para todos os brasileiros com uma qualidade médica, uma qualidade de assistência importante. Eu lhe pergunto, na sua opinião, como seria possível realizar um programa com essas reais características? médicas. Muito obrigado, Rosice, que é um prazer estar aqui com você. Acho que nós temos que colocar essa coisa em perspectiva. Primeiro, eu tenho 79 anos de idade, embora não pareça, não é, Gonzalo? Mas o SUS, o que era assistência médica no Brasil? Eu nasci no bairro do Brás. O Brás, se você sair, é o primeiro bairro da Zona Leste, para quem não conhece São Paulo. Se você sair da casa que eu nasci e for a pé para a Praça da Sé, que é o marco zero da cidade, você leva 30 minutos. Um dia, eu tinha sete anos de idade, acordei, era 1950, e eu acordei com os olhos inchados. Aí, meu pai me levou no pediatra. Foi a primeira vez que eu fui a um pediatra. Quando nós voltamos, a molecada que jogava bola o dia inteiro comigo na porta da fábrica que ficava em frente de casa, parou o jogo. Eles vinham, eles queriam saber se era verdade que os médicos davam injeção, injeções desse tamanho, eles faziam assim com os dedinhos, como se fosse uma régua de 30 centímetros. Ninguém, nenhuma daquelas crianças, nem meus irmãos, nem eu, ninguém teve pediatra. Ninguém teve uma consulta no pediatra. Não havia vacinas. Eu tive a relação de todas as doenças que eram chamadas de doenças da infância, que era praticamente uma situação pela qual as crianças tinham que passar para poder chegar na adolescência. Muito bem. Isso era a saúde pública no Brasil. Aí, em 1988, uns malucos lá, uns sanitaristas, que estavam, nós vamos colocar na Constituição que saúde é um direito de todos. Eu confesso que na época eu achei aquilo ridículo. Como? Onde vai ter dinheiro para dar saúde para todo mundo se a gente não dá para ninguém? A gente dava através do Inamps para aqueles que tinham carteira assinada. Não havia saúde pública praticamente no país. Agora, olha a situação que nós chegamos hoje. Nós temos 6.800 leitos contratados pelo SUS no Brasil. Cerca de 12 mil internações por ano. Nós temos 2 milhões de partos. As crianças nasciam em casa naquela época. As que nasciam bem seguiam em frente. As que não nasciam morriam. Morriam elas ou morriam as mães. Eu perdi um irmão mais velho nascido em casa. E nós chegamos numa situação que hoje todos os brasileiros têm acesso às vacinações que a minha geração não recebeu. e nós temos 48 mil equipes de saúde da família que é um dos maiores programas de saúde pública do mundo. Reconhecido por todos. É um dos maiores? Não, desculpa. É o maior programa de atendimento de atenção primária de atendimento básico do mundo inteiro. Olha que evolução nós tivemos nesse tempo todo. O Estratégia de Saúde da Família atende 160 milhões de pessoas de porta em porta. Não é brincadeira. Não precisa ter 210 milhões porque eu não preciso. Vocês também não precisam do agente de saúde na porta de casa. Praticamente nós já atendemos toda a população brasileira que necessita do Estratégia de Saúde da Família. O problema qual é? Parte do problema é nosso. Nacional. Parte é internacional. Esse problema da saúde do atendimento à saúde é planetário. Em todos os países estão enfrentando essa dificuldade. Qual é essa dificuldade? É a mudança do padrão epidemiológico. Quais eram as doenças quando eu era interno no Hospital das Clínicas? E provavelmente os mais jovens aqui como o Gonzalo o Maurício e o José. O problema eram as doenças chamadas de endemias rurais. Era esquistossomose, doença de chagas, era verminose, as verminoses eram universais. Eu vi criança morrer de insuficiência respiratória sufocada por um novelo de áscares lubicoides. Obstrução intestinal por áscares que levava a cirurgias grandes e muitas mortes por necroses de alças intestinais faziam parte da rotina. Formavam aquele novelo de áscares e obstruíam o intestino. São doenças que você simplesmente não vê mais hoje. O padrão epidemiológico mudou. Nós organizamos, quando nós organizamos o SUS, nós estou usando o plural majestático aí, né? Quando nós organizamos o SUS, nós organizamos o SUS para o atendimento fragmentado. A pessoa estava doente, ela ia para o hospital e era tratada. E pronto. Então, uma criança que tinha obstrução intestinal por áscares era operada na hora e aí ela tomava um vermífugo e estava resolvido o problema dela. Houve uma mudança no padrão epidemiológico. Nós envelhecemos e aqui no Brasil o envelhecimento foi mais rápido do que nos países europeus, por exemplo. Aí passamos a ter os problemas do envelhecimento e aí o padrão epidemiológico mudou. Mudou no mundo inteiro. Isso é problema na Inglaterra, nos Estados Unidos, em todos os cantos. Agora, quais são os problemas? Nós organizamos o serviço de saúde fragmentado. o SUS nasceu fragmentado. Você tem uma pneumonia, vai para o hospital, é atendido, tratado, alta, acabou. Então, se fala mais nisso. Agora, não é assim. Agora, nós enfrentamos os problemas das doenças crônicas. Isso é no mundo inteiro, mas aqui, um pouco pior, porque nós, os brasileiros envelhecem, começaram a envelhecer rapidamente e envelhecem mal. Vamos lembrar que nós chegamos aí aos 60 anos de idade com praticamente metade das mulheres e dos homens com hipertensão arterial. Nós temos, o que se calcula é que a gente tenha hipertensão arterial. Pessoas andam pelas ruas com hipertensão arterial sem saber. 41% dos homens e 51% das mulheres não sabem que tem pressão alta. Aí, quando você vai ver, bom, então, essa outra metade que conseguiu chegar no médico vai receber medicação. se você vai procurar depois de um ano, quantos, nessa metade, quantos estão controlados? Um quarto deles, praticamente. E delas, não é? Um quarto. Portanto, nós vamos conseguir controlar a pressão dos hipertensos em que número? Em 12% a 13%. Só. O diabetes não é um padrão diferente. Nós estamos lidando agora com um problema completamente diferente daquele que nós enfrentávamos quando o SUS foi criado. Então, esse SUS organizado de forma fragmentada, hoje, não funciona mais e nem pode funcionar porque hoje os problemas são de doenças crônicas. E doenças crônicas não se trata de você fazer o diagnóstico e encaminhar o tratamento. Você tem que controlar a pressão arterial dessas pessoas para o resto da vida. diabetes, você tem que controlar a glicemia pelo resto da vida. O sistema não foi preparado para isso. O sistema foi preparado para o atendimento pontual. E nós estamos tendo muita dificuldade de tentar organizar um sistema que funcione de uma forma global, que preste cuidados de saúde, não mais de uma forma uniprofissional, porque antes passava pelo médico, recebia receita, estava resolvido o problema. Agora não. Agora nós temos que ter o sistema em redes de atendimento. E aí são as dificuldades que a gente encontra. Eu podia falar meia hora sobre isso, mas vou parar por aqui. Perfeito. Gonzalo Vecina, por favor. Drauzio, hoje, está se candidatando a ministro, conhecimento profundíssimo das principais mazelas do sistema de saúde. com o nosso total apoio. Muito bom estar aqui com você. Veja que você é bom mais. Mas eu queria cumprimentar Josie, cumprimentar todos os participantes aqui dessa bancada e agradecer ao Josie a oportunidade de estar aqui conversando com essa pessoa fantástica que é o Drauzio. Drauzio, você é uma pessoa que, durante uma parte importante da sua vida, realizou atividades que eram caridade, de certa forma, o que você faz lá no Carandiru, o que você fez lá no Carandiru, o que você faz hoje no Presídio Feminino, é uma doação que você faz para a sociedade. Recentemente, você teve a oportunidade de administrar, junto com um grupo de pessoas dos quais eu e Maurício fizemos parte, uma grande doação do Banco Itaú para tentar enfrentar a pandemia da Covid-19. Eu acho que a caridade é uma qualidade humana vital para uma vida melhor na Terra, por um lado. Mas, por outro lado, eu acho que não se constrói direitos com caridade. O Estado tem que estar presente e entregar o que é necessário para construir um sistema de saúde com as características do SUS. A questão que eu queria fazer para você é como é que a gente encaixa Estado e a iniciativa privada numa sociedade moderna? qual é o papel da caridade numa questão social importante como a saúde pública? Gonzalo, primeiro, esse trabalho que eu tenho feito em cadeia são 33 anos agora. Agora, estou no PDP, no Centro de Detenção Provisória, no Belém, aqui em São Paulo. É uma cadeia temporária. não é por caridade. Eu faço porque eu acho legal fazer esse tipo de trabalho. Eu gosto de estar em contato com a marginalidade, com a ralé da sociedade brasileira trancada, feito bicho nas cadeias. Eu gosto de estar perto desse mundo porque esse mundo existe. E é lógico que a gente foge dele. Nós procuramos sempre ter contato com pessoas e ambientes nos quais a gente se sinta seguro. Se a gente se sinta seguro. Mas a segurança, você estar com pessoas que pensam do jeito que você pensa, que têm a mesma visão do país, da família, de tudo, é maravilhoso. Você fica tranquilo que entre eles não vai acontecer, entre essas pessoas não vai acontecer nada de desagradável. Mas você perde um espaço por contraditório, você perde o contato com gente que teve uma história de vida completamente diferente da sua. Então, na verdade, eu faço esse trabalho por esse interesse pessoal, por estar em contato com essa faixa da população brasileira que vive na marginalidade e tentar entender como é que você chega nesse tipo de situação. O trabalho que nós fizemos no Todos pela Saúde, para quem não participou desse trabalho, o Itaú fez essa doação de um bilhão e mais os acionistas doaram mais 200 milhões e nós tivemos mais 150 milhões que o Itaú conseguiu entre os que tinham negócios com o Itaú. Então, foram, na verdade, um bilhão e 350. E o Banco Itaú o que fez? Escolheu uma pessoa e disse, olha, monta uma equipe para administrar esse dinheiro. Nós não vamos administrar porque o nosso negócio é banco, não é saúde. E realmente agiram dessa forma. A gente se reunia às sete horas da manhã, isso foi mais de um ano com essas reuniões, porque era todo mundo ocupado, então a gente fazia essas reuniões e as pessoas faziam pedidos, esses pedidos eram encaminhados para nós. O banco não impôs nenhuma condição, não deu nenhum palpite, não pediu nenhum favor especial para quem quer que seja. A gente se reunia, discutia, olha, vale a pena, estão querendo tantas máscaras, estão querendo tantos respiradores, enfim. E a gente, no final, todas as decisões que nós tivemos foi por unanimidade, porque os argumentos eram fortes e a equipe era muito bem preparada. Eu, seguramente, era o menos preparado, não estou fazendo isso, falando isso como modéstia, não. realmente era gente do nível do Maurício, do Gonzalo, do Eugênio Vilaça e de gente da melhor qualidade. Então, eu fiquei muito impressionado com o que a gente conseguiu fazer com um bilhão de reais. Primeiro, ninguém recebeu dinheiro. Para não dizer que ninguém, uma fundação amazônica recebeu dinheiro para as lanchas, para as ambulancias, para levar assistência médica e comprar combustível e não dava para ser de outra forma. O resto recebeu um material. O banco administrou toda essa estratégia de distribuição, toda essa logística, foi administrada pelo banco. Eles iam ver se as empresas onde o material tinha que ser comprado eram empresas idôneas, de que maneira, como é que fazia para chegar lá, qual seria a transportadora contratada, qual a companhia aérea que levaria material para Rondônia. Mas, falar em material, eram carretas e carretas. Eu nunca imaginei quanto se podia fazer com um bilhão de reais e com ninguém roubando, é claro. Muito bem. Eu acho que existe espaço para esse tipo de ação. É lógico que nós não podemos ter uma visão da saúde do século passado, em que as santas casas faziam um atendimento caritativo. Eu lembro, comecei a carreira no Hospital do Câncer de São Paulo e vinham aquelas cartinhas dos médicos do interior para a gente, peço atender o senhor fulano de tal, que é um homem trabalhador, que cuida da sua família, que está com um tumor no pé, solicito o seu espírito cristão. Isso não é medicina, né? Isso é outra coisa. Não dá para fazer medicina dessa maneira. Mas, eu acho que a iniciativa privada pode contribuir, sim, desde que se organize, mas que faça parte de uma política pública de saúde. E, quando se fala em política pública de saúde, isso é um problema no Brasil. Se eu perguntar para vocês todos aí, qual é a política pública? Qual é o norte da política pública de saúde brasileira? Ninguém vai saber dizer. Por quê? E, antes desse governo atual, para a gente não confundir as coisas, eu escrevi uma coluna na Folha de São Paulo sobre essa falta de política pública de saúde. Eu contei que, nos dez últimos anos, portanto, de 2008 a 2018, o Brasil teve 13 ministros da saúde, o que dá uma média de permanência no cargo de dez meses para cada um. dez meses você não organiza nada. Quando você começa a entender como funciona a estrutura do ministério, já está na hora de sair. E você vai ser reposto, não pelo Gonzalo, que conhece saúde pública como poucos aqui no Brasil, você vai ser reposto por um político qualquer que interesse para a composição da Câmara, para aquele presidente da República. e assim é nas secretarias de saúde, assim estaduais, e assim é nas municipais também. O Brasil não se convenceu de que nós temos um serviço de saúde importantíssimo, dos maiores do mundo. Quando você compara os nossos números com os números dos outros, é impressionante a diferença. Eu falei agora há pouco do Estratégia Saúde da Família, a não ser se todos estão familiarizados com isso. Você tem equipes de agentes de saúde que moram na comunidade, uma enfermeira, um auxiliar de enfermagem e um médico. Você consegue resolver mais de 80% dos casos com essas equipes localmente. Há uma série de trabalhos mostrando que isso é possível. Inclusive no Brasil, na cadeia, tem o maior problema, porque eu atendo preso e não posso dizer, olha, você vai procurar um médico. Ele não pode sair sem escolta. Escolta é problema. E quando ele chega no posto de atendimento, é atendido com a maior má vontade, é claro. E a escolta quer tirar e depressa de lá. Então passa na frente dos outros. É uma revolta geral. Ou minha mãe está aqui há duas horas esperando, eu vou ser bandido na outra vez. É a maior dificuldade. Eu resolvo mais de 90% dos casos ali no ato. Está certo que eu erro. Claro, não tenho nada. Não tenho um exame de laboratório, não tenho nada. Tenho uma cesta básica de medicamentos. Eu tento corrigir, mandando voltar, etc. Mas dá para fazer isso. A gente consegue fazer. E eu sou um clínico razoável. Eu não conheço mais oncologia. A clínica, eu não sou um clínico de formação. Então, pense o seguinte. A única possibilidade que nós temos para a saúde pública no Brasil é que nós temos que, nesse momento, controlar essas doenças crônicas. O que aconteceu com as doenças crônicas? Elas representavam em 1990, não estou falando de 1800 e pouco quando eu nasci, estou falando de 1990. Elas representavam 50% dos atendimentos de saúde. Em 2017, passaram a representar 70,8%. e uns 10% a mais que são pessoas que não chegam a receber o diagnóstico de uma doença crônica, mas têm doença crônica. Então, pensem o seguinte. Vamos imaginar que eu pegue uma amostra de 100 pessoas nesse grupo com doença crônica. Qual é o impacto que tem a medicina nessas 100 doenças e que o que interessa diretamente é o SUS? 30% vem de causas estruturais que não têm nada a ver com a medicina. Saneamento básico, água encanada, escolaridade, enfim, outras causas. Habitação, outras causas. A medicina não tem nada com isso, não tem como interferir. 50% dependem, são diretamente ligadas ao estilo de vida. É a vida sedentária, o cigarro, álcool em excesso, que são muito, é a coisa mais difícil de você mudar nas pessoas, não é? É, 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 esse estilo, o estilo de vida. Eu começo a fazer a barba, eu começava a fazer a barba sempre do lado direito. Um dia eu me invoquei com isso, falei, mas por que eu faço do lado direito? Vou começar a fazer do lado esquerdo. E comecei. Agora, quando eu vejo, já estou fazendo do lado esquerdo. É muito difícil você mudar os hábitos das pessoas. E eles são responsáveis por 50% dos problemas de saúde. Então, 30% são de doenças que não tem nada a ver, tem a ver com causas sociais. 50% com causas pessoais. Sobra pra gente o quê? 20%. Se nós conseguíssemos dar saúde da melhor forma, resolvêssemos esses 20% todos os casos, nós teríamos 80% ainda de causas que não dependem da medicina, não dependerão do SUS. Então, isso vai envolver o quê? Vai envolver educação, vai envolver condições dignas de vida, de moradia, vai envolver reduzir essa diferença de classes sociais que nós temos no Brasil, que é uma vergonha essa distribuição de venda no Brasil, é criminosa. Então, olha onde vai parar esse problema todo e vai sobrar para a medicina 20% das pessoas que têm pressão alta, que têm diabetes, que têm obesidade, que têm as doenças relacionadas com esse problema todo, com esses problemas todos. perfeito. Maurício Sesquim. Ah, sim, claro, por favor. Então, qual é a única alternativa que nós temos, além dessas estruturais? A alternativa é impedir que as pessoas fiquem doentes, sabe, agir na prevenção. E como é que você age na prevenção? Você não pode esperar a pessoa com diabetes ter um infarto do miocárdio, porque aí ela vai parar no pronto-socorro, vai ser levada para um centro de cardiologia, vai fazer cateterismo, ponte de safê no diabo, olha o custo que sai aí. E qual é o problema que nós temos nesse momento aqui? É que você pega essas pessoas que têm pressão alta, ela vai no primeiro médico, o médico vê lá no SUS, fala, tem pressão alta, tá meio gordinho, eu vou te encaminhar para o cardiologista. Manda para o cardiologista. Aí o outro manda também, o outro manda, fica uma fila na cardiologia ali. Só que, se você pegar esses pacientes com doenças crônicas e estratificar, porque alguns têm a pressão um pouquinho elevada, mais nada, ele é de baixo risco, o médico da atenção básica pode resolver esse problema. E se você estratificar, você vai pegar aqueles que têm problemas graves, esses vão passar na frente, vão ser encaminhados antes, não é? Enfim, é tanta coisa, não sei se conseguiu. sabe, eu acho que essas dificuldades que a gente tem hoje, que acaba refletindo no acesso da população a esses controles. Talvez, e esse tem sido um trabalho que nós, aqui, da iniciativa, fiz, temos pensado muito de que forma as tecnologias agora existentes, da medicina conectada, com a chegada do 5G, com os dispositivos aí presentes nos telefones celulares e tal, que a gente possa estar melhor acessando a população e dando a ela uma orientação, um acolhimento, um cuidado em situações simples como essas que você referiu, do diabetes, da hipertensão arterial, que uma grande parte da população sequer sabe que é uma doença silenciosa, mas que poderia estar sendo utilizados os recursos tecnológicos para permitir que essas populações mais pobres, que não têm acesso aos serviços médicos, pudessem estar sendo controlados. Eu acho que está na hora do Brasil entrar no mundo digital que permita o melhor controle da saúde populacional. Maurício Sesquim, o que você acha disso e que pergunta você encaminharia para o nosso ilustre convidado de hoje? Bom, antes de mais nada, obrigado José pelo convite, obrigado por poder estar aqui, boa noite a todos. Antes de fazer minha pergunta, eu só quero dizer uma coisa que, via de regra, quando você convive com algumas pessoas e conhece mais profundamente as pessoas, às vezes você se decepciona porque você começa a identificar algumas características que você de alguma forma não se identifica. Por outro lado, em algumas outras, a convivência só faz com que você admire mais a pessoa. com Deus isso acontece com uma facilidade muito grande, quanto mais você conhece o Deus, mais você admira o Deus, porque o Deus é uma daquelas raras pessoas que todo grande ser humano se acha pequeno e todo pequeno homem se acha grande. Então, o Deus é um exemplo dessas pessoas que têm a humildade de constantemente aprender e é a sabedoria que ele já tem, que ele diz que não tem, de reconhecer o que é importante e o que não é importante na vida. Então, é um grande prazer poder estar fazendo perguntas pra ele. O que eu queria juntar um pouquinho isso que vocês disseram e seguir nessa linha da tecnologia, Zuzia, mas com uma abordagem um pouquinho diferente que eu queria entender a opinião do Delcio. Um dos motivos, e você fala nisso com muita frequência, é do aumento da longevidade populacional nos últimos 50 anos devido ao grande avanço tecnológico que a gente teve na medicina. ou seja, não só na área diagnóstica, mas na área de tratamento e agora a tecnologia de comunicações contribuindo. Ou seja, o avanço tecnológico é um fator diferencial para o aumento da longevidade e para uma vida mais saudável. Os países, as sociedades organizadas, os países envolvidos e mesmo em desenvolvimento, procuraram se organizar e criar órgãos públicos ou agências reguladores para avaliar a incorporação de tecnologia, de novas tecnologias. No Brasil, a gente tem uma peculiaridade, tal qual a Jabuticaba, que é, nós temos um órgão que analisa e avalia a incorporação tecnológica no caso do sistema público, que é o Conitec do Ministério da Saúde, e temos um outro que analisa a incorporação de tecnologia para os clientes de planos de saúde, no caso ANS. Ou seja, a gente tem a concomitância de dois órgãos avaliando a incorporação tecnológica e, consequentemente, ofertando tecnologias diferentes se você tem plano de saúde ou se você é usuário do sistema público de saúde. A primeira coisa que eu queria é qual o teu pensamento a respeito dessa realidade. E engatando nisso, a segunda, que é uma coisa que você sempre, que você fala com uma certa frequência, já ouviu você falar e já conversamos a respeito disso, que todo gestor de saúde nesse país, todo gestor público, o mesmo da saúde suplementar, antes de tomar uma medida em relação ao sistema, deveria pensar isto vai aumentar ou vai diminuir a desigualdade social. E se isso fosse aumentar a desigualdade social, ele não deveria tomar aquela decisão e se isso fosse diminuir a desigualdade social, ele deveria tomar. Eu queria que você falasse desses dois aspectos. Eu acho que o sistema de... O fato de você ter dois sistemas de saúde no Brasil, que é o sistema único de um lado e a saúde de suplementar do outro lado, Maurício, dificulta muito a organização dos sistemas, muito mesmo. Você conhece isso muito melhor do que eu, porque você teve o centro dessas decisões. O ideal seria você ter direitos iguais, como acontece na Inglaterra. Na Inglaterra, se eu sou inglês, estou lá, quero fazer uma consulta a um urologista, eu tenho que passar pelo GP, o General Practitioner, é ele que vai dizer se eu preciso ou não preciso passar pelo urologista. Se ele disser que não, eu não tenho chance de conseguir uma consulta. Se eu quiser, mas eu tenho um seguro saúde na Inglaterra, eu quero vir um urologista. Nem assim eu consigo, porque eu vou ter que passar por esse centro, por esse órgão que faz a triagem encarnado pelo GP. Então, quando você pega o National Health System na Inglaterra, o NHS, que eles têm o maior orgulho do sistema deles, você lembra que na Olimpíada em Londres, eles puseram no centro do gramado o NHS. Nós tivemos que ter feito isso aqui no Brasil, pôr o SUS no meio do gramado, porque o NHS perto do Brasil, perto do SUS, é nada, não é brincadeira de criança. 60 milhões de habitantes, país rico, nível educacional alto, você dá saúde para tudo, até eu, agora pega o SUS aí, 210 milhões de habitantes, país desigual, regionalmente desigual, as pessoas vivem em condições dificílimas, baixo nível educacional, você dá saúde, tentar que seja, dá saúde pública para todos, tinha que estar lá no meio do gramado, em letras enormes, não é? Mas, enfim, esse sistema que é colocado dessa maneira, leva a uma desigualdade muito grande, porque você tem uma droga cara, e aí, a saúde suplementar obriga os planos de saúde a administrar essa droga. Se o SUS vai fazer isso, de onde vai vir esse dinheiro? Tem que haver um órgão que discipline esse sistema, o que dá para fazer pelo SUS e o que não dá para fazer, sabe? E aí, é que tem que partir a organização. Esse sistema nosso, o que acontece com o desperdício de dinheiro e de condições? Todos nós que temos clínica particular, você recebe no consultório e vem a doente com uma sacola de radiografias e exames, você olha aquilo, dá até uma aflição, diz, como é que eu vou ver tudo isso aqui? Vou levar duas horas para ver, e eu não tenho esse tempo. Por quê? Porque o que fazem os médicos, como é que eles reagem? Hoje, seja no SUS, seja na saúde suplementar, você recebe mal pela consulta que você faz. Estava vendo agora o AC Camargo de São Paulo, hospital de câncer, aqui o mais tradicional de São Paulo, acho que no Brasil também, ao lado do Inca, o AC Camargo parou de atender doentes do SUS. Por quê? O SUS paga 10 reais em uma consulta médica. Então, você imagina o médico que está ali e está atendendo a consulta por 10 reais. O que ele faz? Tem aquele monte de doentes, aquela fila, ele quer ficar livre daquilo o mais rapidamente possível. O que ele faz? Pede exame. Porque se eu vou para o médico, eu estou com cólica abdominal, e ele diz, nem me olha, ele diz, vou te pedir um ultrassom, o paciente sai satisfeito, ele acha que fazendo um ultrassom vai resolver o problema dele. então nós temos um desperdício, esse desperdício de exames de laboratório, de tratamentos inúteis fornecidos pelo SUS, o cálculo é que eles custem 100 bilhões por ano. É quase dois terços da verba total dos fundos, da verba total do sistema único de saúde. Então, isso tem que ter um, essa dificuldade sempre vai haver. Eu tenho um filho que nasceu com uma determinada falta de uma enzima, e com isso ele tem fraqueza muscular. Tem um medicamento nos Estados Unidos que pode ajudar muito o meu filho, só que custa 50 mil dólares a dose. Nessa hora, o que tem que haver? A nível individual, ao nível da, nível individual mesmo, é impossível você resolver um problema desse, porque cai numa questão filosófica. Pô, vou gastar aí 50 mil dólares, por mês, com essa criança, quando o SUS vive nessa pobreza, como é que você resolve essa questão ética? Aí as pessoas entram, judicializam a questão, quem judicializa não são os mais pobres, que não têm acesso aos advogados, são justamente os que têm condições melhores, e vai na mão do juiz, para o juiz decidir uma coisa desse tipo. Nós temos que ter uma unificação, dizer, o que o sistema de saúde pode fornecer? Isso vai valer, tem que valer para a iniciativa privada, no caso, a saúde suplementar, e para o sistema único de saúde. É possível, é possível, inclusive, se prever uma quantidade de uma verba para esses casos excepcionais, mas o sistema tem que ser organizado, não pode ser assim, quem pode mais chorar menos, aí não dá certo. E mesmo você ver, Maurício, esse sistema adotado pela saúde suplementar, que você viu, bem de perto, esse sistema de free for service, o doente chega no hospital, eu peço o exame que eu quiser, problema nenhum. Os doentes já estão, os pacientes já estão criados nessa filosofia, quantas vezes o doente chega e diz, eu vou pedir um hemograma para você, não doutor, pede todos os exames, eu tenho plano de saúde, porque você não tem consciência de que ele está pagando aqueles exames, vai pagar na mensalidade que se eleva, esse desperdício absurdo, isso não pode continuar, sabe, esse free for service tem que ser modificado em free for value, como é que o sistema pode prestar a melhor assistência médica possível dentro do custo mais razoável, essa coisa de que os laboratórios eu tenho tentado com o pessoal dos laboratórios saber qual é a porcentagem de exames de sangue normais, já entrei em contato com duas grandes redes aqui em São Paulo, não consigo saber, qual é a porcentagem, quantos exames vocês fizeram, para cada milhão de exames que vocês fizeram, quantos tiveram resultados normais, eu garanto que isso é mais do que 90%, quer dizer, esse abuso e esse uso inadequado dos recursos, isso vai tornar inviável a saúde suplementar, o SUS não, porque o SUS acabou a verba, não tem dinheiro, para de atender, não é? Muito bom, Osmar Ludovico, muito obrigado pela sua participação, sua pergunta ao nosso convidado. Obrigado, José, pela sua generosidade de me convidar para essa roda de notáveis, eu sou um leigo, estou aqui graças a você, eu quero cumprimentar o doutor Drauzio, primeiro porque nós temos a mesma idade, 79 anos, e segundo porque eu sou um grande admirador seu. Doutor Drauzio, o senhor falou de plantas indígenas agora há pouco, e também falou dessa necessidade de um estilo de vida novo. E hoje, existe no Brasil, eu sou economista de muita gente que é na área de medicina. e na faixa dos 30, 40 anos eu vejo muitos entusiastas por a medicina integrativa, inclusive tem um sírio libanês que tem um grupo de estudos, e que busca integrar outras terapias clínicas, como medicina indiana, chinesa, fitoterapia, nutrologia, até meditação, e eu vejo resultados muito bons nessa linha, embora seja incipiente ainda. outra medicina que está surgindo também, que alguns amigos meus estão integrando, estão estudando, é a medicina do estilo de vida. Então, eu gostaria de saber o que o senhor acha dessas novas abordagens que buscam integrar a ciência com outros saberes, e qual o futuro disso, porque eu acho que é muito interessante que possamos integrar isso, porque muita coisa pode ser, não necessita de grandes exames, não necessita de fármacos muito caros, que tornam a medicina indetista, inclusive, mas que pode ser resolvido com um chazinho, mas geralmente a ciência olha para essas disciplinas com a homeopatia, por exemplo, com muito ceticismo. O que o senhor acha disso? eu acho que esse ceticismo vem da falta de estudos científicos, Marcos, porque, sabe, para a gente, para nós médicos, é muito difícil você entender que se você pega um soluto, dissolve em água, e depois você tira um ml dessa solução, junta 99 ml de água, e no fim, depois de 100 diluições desse tipo, você tem um produto ali que é energizado, portanto, sacudido, ele cria uma memória do soluto que esteve dissolvido nele. É para a gente isso ininteligível. não quero dizer que isso não possa ter utilidade em certas situações, mas o que nós precisamos é de estudos, sabe, é comparação. Quando você faz um estudo com placebo duplo-cego, em que o observador que está acompanhando não sabe o que ele está entregando para a pessoa, se é o placebo ou se é a solução em questão, e o paciente que está usando também não sabe o critério que nós usamos, porque enquanto a medicina foi baseada em opiniões, nós tínhamos uma expectativa de vida de 20 a 30 anos no mundo inteiro. Vou dar um exemplo clássico, nós temos um cirurgião, um grande cirurgião, um famosíssimo professor da Johns Hopkins University, que tem cirurgias abdominais, que ele descreveu a técnica e tudo, e as tantas ele observou, ele passou a defender a cirurgia que ficou conhecida com o nome de Halsted, que significava em mulheres com câncer de mama, retirar a mama inteira, a musculatura peitoral, ficava a pele em cima das costelas e todos os linfonodos presentes na região axilar. Ele operou 50 doentes e analisou o número de recidivas locais depois da cirurgia, nessa casuística dele. E comparou com a casuística de outros cirurgiões americanos e concluiu que na cirurgia dele havia menos recidivas locais. Imagina, então, não colocou lá em que situação os outros operaram, se os doentes tinham o mesmo tamanho de tumor, enfim, os dados fundamentais. Nós passamos a mutilar mulheres por quase 150 anos, por causa do professor Haustes. Em Boston, em Maryland, em Baltimore, que foi a cidade dele, tem uma rua com o nome de Haustes. E nós paramos de mutilar essas mulheres quando? Nos anos 90, quando um grande estudo, randomizado, duplo-cego, conduzido em vários hospitais norte-americanos e europeus pelo Bernard Fischer, que mostrou que tanto fazia você tirar a mama com essa radicalidade ou tirar só o tumor e fazer radioterapia no local. Quer dizer, nós mutilamos essas mulheres por 150 anos, porque era uma medicina, a gente dizia que isso era uma medicina baseada não em evidências, mas em eminências. Sabe, as pessoas que defendiam essas ideias, que tinham mais poder político, elas é que impunham essas condutas. A homeopatia tem quantos anos? Por que não aparece um artigo, um estudo em duplo-cego mostrando que há eficácia ou ineficácia como nós temos? Quantos tratamentos são testados na medicina alopática e no fim os resultados são inconclusivos ou não há resultados positivos? Eu acho que essas chamadas de terapias naturais precisam ser submetidas ao escrutínio, porque a medicina não é, não pode se basear nas opiniões e nem em crenças. Sabe, crença é uma área da religião. Tudo bem, você não precisa, a ciência não é a única forma de entender o mundo, evidentemente, a religião é uma outra forma de você entender o mundo, mas essas coisas têm que ser muito bem claras e muito bem separadas. A medicina tem que ser baseada em evidências, não há outra forma, não há outra forma. E mesmo baseada em evidências, a gente tem áreas que ela não cobre. Por exemplo, você tem um tratamento X que é empregado em oncologia, vai, que é a área que eu conheço melhor, e esse tratamento mostra que você, que os pacientes que fazem o tratamento, que têm a doença avançada, vivem mais tempo, vivem mais tempo. Aí você diz, puxa, se eu tiver uma doença incurável, eu vou querer viver mais tempo. Agora, a que preço você vai querer viver mais tempo? Não a qualquer preço, você vai ter que analisar o quê? Que impacto trouxe para a sua qualidade de vida? Isso é muito difícil de a gente avaliar. Então, mesmo você usando critérios objetivos para avaliar a significância desses tratamentos, é muito difícil. Agora, sem eles, sem eles, fica ruim, né? Porque eu, como médico, eu tenho que ler alguma coisa, tenho que tentar entender quais são esses resultados. não vou prescrever uma coisa, porque dizem que faz bem para a saúde. Perfeito. Drauzio, eu vou voltar aqui a um tema que eu me inspirei muito, que foi o seu livro Por um Fio. É um livro que, como já disse anteriormente, marcou muito a minha vida profissional pelo relato daquele livro de vários casos. Eu me lembro de que você ali relatava que tinha tido uma experiência que marcou a sua vida profissional no hospital pediátrico. E contava as experiências, eu não me lembro com detalhes, da sua vivência em um hospital pediátrico. Depois, eu me lembro bem de um episódio em que você tinha um paciente muito rico e que estava na terminalidade da vida e que você foi visitá-lo na casa dele. E lá ele estava despachando, lá, com um auxiliar, e era um jovem e que terminou aquilo. Aquilo me marcou aquela história, assim, que o garoto saiu correndo e pulou uns degraus e ele falou assim, eu daria tudo que eu possuo para dar esse pulinho que esse moleque deu aí agora, que o que eu mais gostaria de fazer hoje era dar esse pulinho. você tem falado muito sobre quais são os limites éticos que a gente deve impor a essas conquistas que têm acontecido e que muitas vezes são salvadoras para crianças que têm um problema para doentes com câncer, como você bem aí há pouco reportou o câncer de mama, a questão das células-tronco, da clonagem, enfim, dessas questões genéticas que têm aí surgido com muita intensidade. Na sua visão, Drauzio, até onde vai o limite ético da incorporação dessas novas tecnologias a partir da genética que possam melhorar a vida das pessoas no nosso país e no mundo de uma forma em geral? Olha, José, eu acho o seguinte, você, nós hoje dispomos de técnicas que não existiam há décadas, na década passada até, e muitas dessas, desses métodos de tratamento, dessas estratégias de tratamento, tem uma melhora grande na qualidade de vida das pessoas. Por outro lado, isso vai, pode chegar num determinado momento que você fica insistindo com técnicas que vão adiar por um tempo muito curto um desfecho trágico e a inclusão desses tratamentos pode prejudicar muito a vida daquela pessoa, não é? Eu acho isso uma coisa muito complexa, porque, você veja, nos Estados Unidos, por exemplo, você faz um relatório, você assina um papel dizendo que você não quer manobras heróicas, você não quer ser entubado e tal, só que, há situações que não são assim, branco e preto, tudo ou nada, tem situações que você tem chance de ser entubado, ser oxigenado e sair daquele quadro que você se encontra, mas quando está ali assinado o que a pessoa não quer, os médicos têm má vontade, eles tendem a dizer, bom, ele não quer, também não é uma indicação assim, tão segura, porque a medicina é a profissão das incertezas, não é? E aí, você diz, não, eu acho que deixa quieto, só que você pega os residentes, os médicos mais novos que estão ali, eles ficam revoltados, não, já vi gente assim sair desse quadro, não é? Então, nós temos esse pequeno detalhe quando a gente quer levar em consideração a decisão tomada previamente. Por outro lado, nós temos situações nós temos hoje um problema muito sério das deteriorações neurológicas, não é? Você quer viver muito, mas não, a qualquer preço, claro, você não quer viver em uma cama sem, confundindo a sua mulher com o jornaleiro e sem saber o nome dos seus filhos e ninguém quer passar por isso, não é? Dando trabalho para a família. Eu sempre defendi a ideia, sempre não, de uns anos para cá, refletindo sobre esse tema, eu acho que essa decisão, no caso das doenças neurológicas, das degenerações neurológicas, a decisão tinha que ser tomada anteriormente. Porque na hora que você estiver nesse estado, você não vai decidir mais nada, você vai estar na mão dos outros. Mas eu posso dizer o seguinte, olha, a hora que eu não reconhecer os meus familiares, a hora que eu perder o controle dos esfíncteres, eu não quero, não quero ficar na cama dia e noite com alguém trocando as minhas fraldas. Essa decisão teria que ser possível você tomar antes. Alguns países estão caminhando, estão se encaminhando. A Holanda, por exemplo, tem uma legislação já bem avançada nessa fase. Então, eu acho que esse julgamento é muito difícil. Qual é a hora que eu paro? Qual é a hora que eu não insisto? O pessoal tem um princípio básico que é enquanto existirem recursos, eu tenho que tentar. Não é verdade, porque que recursos são esses? E qual vai ser o resultado? Você pode ter a sorte de chegar num momento como esse e encontrar um médico que tem a capacidade de tomar esse tipo de decisão racionalmente, mas a chance de você encontrar o outro que não quer se envolver com esse tipo de problemática é muito maior. Perfeito. Bem, vamos caminhando agora já para a última rodada. Então, Beth Brea, por favor. Está sem som, Beth? Bom, desculpe. Grande parte da sua vida profissional o senhor tem se dedicado ao que comumente se chama dos excluídos, dos grupos dos excluídos, indígenas, prisioneiros, ribeirinhos, marçãs, e essa visão humanista com que o senhor exerce a medicina com esses grupos e não só com esses grupos, é claro. Ela se aprende nos cursos de medicina das faculdades? Quer dizer, essa visão humanista, ela está presente nos cursos de formação dos futuros médicos? Olha, Beth, parece que um pouco mais agora. Essa preocupação é uma preocupação recente. Aqui, nenhum dos médicos presentes teve formação nessa área, com certeza. A medicina é feita em hospitais públicos, essa medicina, o aprendizado da medicina é feito em hospitais públicos e a maioria enorme dos médicos ou dos estudantes de medicina procura aprender medicina com as classes mais pobres, que estão disponíveis nos hospitais de escola, que é para depois se especializarem e ter clínica particular em cidades grandes. Essa é a formação. Na verdade, nós aprendemos a fazer medicina com os mais pobres, mas o objetivo foi nos ensinados a desenvolver uma carreira de medicina para ter um salário decente e atender pessoas que tenham condições de pagar. Não vejo nada de errado, em princípio, em querer melhorar de vida, mas basicamente a medicina que é ensinada dessa maneira ela cria um degrau entre os mais pobres e os mais ricos que era muito pior no passado. Eu lembro de professores que iam ver os doentes com a gente no pronto-socorro e aumentavam o volume da voz para falar com... Eles falavam com a gente num tom de voz e com o paciente quase gritando. Era comum isso, fazia parte da formação. Ninguém ligava para as pessoas que estavam ali sendo tratadas. Eu digo assim como regra geral. Eu acho que isso tem melhorado. Quando conversam com os estudantes, eles têm tido uma preocupação maior nessa área. Cid Oliveira. São tantos os assuntos que eu gostaria sobre os quais eu gostaria de lhe ouvir que eu fico com a dificuldade de concentrar numa pergunta só. Mas, sobretudo depois dessa primeira rodada, algumas questões ficaram na minha cabeça. Uma delas é realmente essa questão da relação da medicina com a ética, que engloba não só a incorporação de todos os conhecimentos tecnológicos, como essa questão fundamental do fim da vida. Porque o senhor deu um exemplo que é um exemplo muito eloquente das doenças neurológicas. mas existem outros exemplos. Existem outros exemplos de pessoas que, por diferentes razões, ligadas aos seus medos próprios, não gostariam de viver, de continuar a viver. Gostariam de decidir sobre a hora em que querem morrer. em que querem terminar, exercer, digamos assim, essa última liberdade, que é escolher o momento da sua morte. E aí é um problema grande na relação do diálogo com os médicos. Até porque, por alguma razão, por alguma razão que eu posso muito bem imaginar, ou por várias razões, os médicos têm uma resistência muito grande a aceitar esse tipo de decisão, ou de desejo, de esse direito, entre aspas, de encerrar a sua própria vida. Como é que o senhor vê essa questão? Com a maior dificuldade, verdade. Com a maior dificuldade. Eu enfrentei algumas vezes esse tipo de problema na profissão, na oncologia. E doentes que tinham uma doença incurável, evidentemente, e que chega um momento que ele diz eu não quero continuar. Eu daqui só vou piorar. Não vou. Você tem que dizer vai, daqui você vai piorar. Eu não quero. Eu tive um amigo íntimo, que acho que foi a pessoa mais culta que eu conheci na vida, cinco anos mais novo do que eu, que chegou um momento e ele falou olha, eu estou com problema. Eu estou aqui no hospital, ele tinha uma metástase de um câncer de pulmão no osso ilíaco, e ele dizia eu não estou prisioneiro de uma doença, eu estou prisioneiro de uma dor, porque cada vez que encostam em mim, que me mobilizam num movimento mais insignificante, me dá uma dor pavorosa. Eu não quero passar por isso. É um direito da pessoa, não é? Só que você não consegue resolver esse problema em obediência à legislação, porque a lei não permite que isso seja feito, que você põe uma pessoa dessas para dormir, que é o tratamento mais humano que se pode... Essas questões filosóficas, a gente não aprende na faculdade de medicina, sabe por quê? Porque elas não estão ao alcance dos currículos médicos. Esse é o problema fundamental. Essas coisas você vai aprender aonde? Você vai aprender na literatura. é na literatura que você vai entender as paixões humanas, não na faculdade de medicina. Você pega um psiquiatra, ele vai falar sobre a dúvida, melhor do que o Machado de Assis falou da dúvida, ele vai escrever um livro inteiro sobre a dúvida. Quem é que vai descrever os ciúmes como foi descrito na literatura? Quem é que vai descrever a sensação de um paciente com uma doença grave piorando e a relação dele com a família e com os médicos como o Tolstói fez? Sabe, o estudante de medicina tinha que ter uma formação mais ampla. Isso é muito importante para prepará-lo para questões filosóficas como essa na vida. Como é que você vai enfrentar esse tipo de situação? E, ao contrário, as faculdades de medicina são muito absorventes, curso o dia inteiro, depois começam os plantões noturnos, as pessoas não têm possibilidade de ler. Já não têm grande interesse no mundo atual, mas, dadas as circunstâncias, fica muito pior. Eu acho que a formação médica tem que ter essa abrangência, isso tem que ser ali, nas escolas médicas, antes que o profissional caia na vida prática e se matando de trabalhar. E a formação do paciente também? Acho que também, também, claro, quanto mais culto ele for, não é obrigatório, não. Não, porque é difícil para o paciente, não é assim, por... não tem possível isso. Ou se você tem um médico capaz de te compreender e fazer uma coisa legal, ilegal, se você dá um paciente que está lúcido, não é? É ilegal. Mas se ele não tiver essa sorte, fica difícil. também. Gonzalo Vecina, você já lançou a candidatura de Drauzio Varela para ministro da Saúde. E agora eu vou lançar a candidatura de Drauzio para ministro da Educação e Cultura também. Porque para a gente juntar isso tudo e conseguir construir uma nova realidade no país. Gonzalo, sua pergunta, por favor. Eu já disse, José, veja que ponto chegou o Brasil. chegou a um ponto de maturidade de ele querer para presidente. Presidente, já vai ser o próximo, vai ser o próximo. Mas olha, o nosso ministro Maurício e meu, isso em conversas privadas, ele e eu, é o Gonzalo. Eu tenho falado. De todos nós. De todos nós. Mas eu quero, eu nessa linha, queria perguntar para você se você acredita que no dia 2 de outubro tem alguma resposta para melhorar a saúde da população brasileira. Olha, Gonzalo, eu acho que a julgável histórico do governo atual, a resposta é não. Tiveram quatro anos e aconteceram atrocidades no Ministério da Saúde. Atrocidades mesmo, no sentido literal dessa palavra. Eu acho que mudando o governo, é lógico que a gente tem essa esperança. Por exemplo, eu tenho a esperança de que chamem você para o Ministério da Saúde. Eu tenho essa esperança por uma razão muito simples, além de nós sermos amigos e contar com alguma vantagem, deixar aí a Brasília tomar um café com você e dar palpite. uma visão que não adianta. Olha, eu fui convidado uma vez para ser Ministro da Saúde e eu não aceitei, evidentemente. Isso anos atrás, eu conhecia muito menos saúde pública, muito menos do que esse pouco que eu conheço hoje. E eu não quero, não quero, porque não adianta você ter um teórico no Ministério da Saúde, ter um professor universitário que escreveu um livro, tem gente ótima no Brasil. Mas, além disso, você tem que ter gente que conhece o sistema público, sabe como funciona, uma pessoa como... Não estou falando isso para agradar, porque eu não sei se seria desejar o bem ou o mal dele, mas tem que ser uma pessoa que conheça o serviço público e que tenha uma visão da saúde global num país com tantas diferenças regionais contra o nosso. Não se pode fazer essa confusão de você pegar um bom professor universitário e chamar para o Ministério da Educação ou pegar um bom médico e chamar para o Ministério da Saúde. Não é assim que as coisas funcionam. Na minha opinião, o melhor ministro da saúde que o Brasil teve foi o Zé Serra, que nem médico era, mas conseguiu. Não sei a opinião do Gonzalo, conheceu o melhor trabalho dele. Mas ele conseguiu coisas incríveis no Brasil, acabou com propaganda de cigarro, pegou o programa que era o antigo programa dos agentes de saúde, multiplicou o número pelo Brasil inteiro, acabou dando origem ao Estratégia de Saúde da Família. Fez coisas muito importantes. Pois é, os genéricos. Hoje não é um brasileiro que vai comprar um remédio que não pergunta se tem genérico. E ele é um aramédico, dizem que hipocondríaco que deve ter facilitado. Muito bom. Maurício Sesquim, por favor, na nossa última rodada. O Drauzio, além de toda essa experiência na área médica e esse conhecimento também como escritor, você desempenha um papel que eu acho que é, não conheço nenhum outro exemplo com a extensão e a repercussão, a popularidade, o impacto que você causa como comunicador há quanto tempo? Mais de 30 anos, 40, quase, não, uns 38, 37. Ou seja, temas médicos, temas ligados à saúde, temas ligados ao sistema de saúde, você é a voz ativa nesse país há 40 anos. Eu lembro de comentários de outras pessoas, não você, de que quando o Fantástico tinha a marcação de ibope, acompanhava o ibope e entrava um tema de saúde com você, o ibope crescia e quando você saía o ibope caía. Ou seja, se temas de educação e saúde são apresentados na linguagem adequada, de forma adequada como você faz, ele cria um interesse da população. E você atuou não só em rádio, em TV, mas também em mídias sociais. Há muitos anos você é o site com o maior acesso, se não me engano, no Brasil. Quantos acessos por mês, Delson? Entre 8 e 9 milhões por mês. E outras mídias sociais como o Twitter e mais recentemente até ouvi falar do TikTok. Eu queria saber o seguinte, o que mudou na tua experiência e de que forma isso tem evoluído em termos de linguagem, de tempo e olhando para o futuro, como você acha que isso deveria continuar? Não só na dependência de um personagem, Gonçalo tem feito isso também mais recentemente com grande sucesso, mas não só na dependência de personagens, mas como deveria se dar a comunicação? Eu acho que a medicina se comunica muito mal, o sistema de saúde se comunica muito mal com a população. Qual seria a dica de a gente manter o interesse da população em educação, em saúde, em conhecimento em saúde e a comunicação como deveria ser feita na tua cabeça? Maurício, eu comecei na Jovem Pan, antiga Jovem Pan, que não tinha nada a ver com essa, fazendo na época da pandemia de AIDS. E comecei porque no Brasil eles chamavam AIDS de peste gay naquele tempo. Eu tinha visto, feito um estágio no Memorial em Nova York e tinha visto, em Nova York que era o epicentro da epidemia americana, tinha visto os doentes e fiquei muito impressionado com a doença, falei, isso aqui vai chegar no Brasil, vai espalhar direto. E aí fiz uma entrevista na Jovem Pan, o chefe de redação que era o Fernando Vieira de Mello, que era um gênio da comunicação, ele pegou a entrevista e dividiu em fragmentos sem eu saber e começou a rodar na programação. Eu fui até lá e falei, você está louco, vou ficar mal afamado entre os médicos, né? Médico de respeito não falava em meios de comunicação de massa. Eu lembro de uma máquina que tinha no HC, lá no Hospital das Clínicas, que era um respirador e o pessoal da cirurgia torácica foi apresentar aquilo no estado de São Paulo. E aí, a condição que eles, o estado foi lá fazer uma matéria e eles, a condição que eles impuseram é que não aparecesse o rosto deles. Então, aparecia assim, a máquina e quatro corpos decepados, porque o corte tinha o rosto. E eu, quando comecei, enfrentei uma coisa pesada mesmo da classe médica e tudo, não diretamente, porque as pessoas gostam de falar, sentem mais à vontade quando elas falam por trás, né? E esse cara fala de tudo, o que ele pensa que é, não sei o quê. Mas eu acreditei nessa história, sabe? Eu falei, olha, nós temos que informar as pessoas, não existe outra maneira de fazer isso. Mas informar não é você falar como o médico fala nos meios de comunicação. O médico se ancora na linguagem técnica, porque a linguagem está preocupada com o colega do lado que vai criticá-lo. E a linguagem técnica nos dá segurança. você tem que encontrar a linguagem que interessa a população. E aí o Fernando, que era esse gênio da comunicação, disse, olha, você tem que tomar alguns cuidados aí. Primeiro, você tem que dizer quem você é, porque está em uma cidade grande, você sai falando, quem é que vai saber quem está falando? Se é médico, se é um curioso qualquer. Então, tinha que me apresentar assim, aqui é o doutor Drauzio Varela. E eu achei aquilo um horror, falei, isso eu não vou fazer. e ele insistiu que era a única maneira de fazer. E depois você tem que definir com quem você vai falar. E aí você tem que escolher a linguagem com que você fala com aquela pessoa. Você está falando com uma senhora de idade, é uma linguagem. Você está falando com um adolescente, a linguagem é outra. E eu, então, entrei nesse desafio de tentar encontrar qual era a melhor forma de falar com as pessoas. E foi assim que eu acabei também chegando na televisão. E aí a repercussão na televisão é uma armadilha, porque você entra nesse caminho, você não sai mais, porque você não quer sair. E não é pela fama, não, que a fama chega a um ponto que atrapalha a vida da gente, não ajuda em nada. Mas é porque você se convence de que você está fazendo uma coisa muito importante. Esse é o ponto fundamental. E aí você não quer parar também. E eu tive essa... o fato de estar na televisão, de viver nessa confusão toda aí, fez com que eu entrasse na internet. Quando a internet começou a ganhar corpo, eu também nem enxergava direito onde ia parar isso, mas eu resolvi, tem que ter um site aí, porque com tantas informações desconexas, se você consegue fazer uma coisa séria de divulgação, isso vai ser acessado pelas pessoas. E aí você fica em contato com a molecada que mexe com isso. E aí tem que aprender com eles, não é? Aí você diz, não, você tem que ter um canal no YouTube. Eu falei, pô, um canal no YouTube? O que é isso? Mas no fim, entrei. E também deu certo. O canal tem mais de 3 milhões de inscritos. E agora, o mês passado, um mês atrás, um mês e pouco atrás, eu entrei no TikTok. E estou fascinado pelo TikTok. É o máximo. Está fazendo dancinha também, André? Não, você não tinha que tocar aqui, não. Ainda não. Maurício, só fala um pouquinho sobre o futuro, do que você olha para frente e vê em termos de comunicação. O que você acha que é o futuro disso? Olha, Maurício, você pega aquele começo nos anos 80. Quem aparecia nos meios de comunicação ficava mal falado. O médico ficava mal falado. Agora, veja hoje, veja o que aconteceu na pandemia. a quantidade de médicos da melhor qualidade, professores universitários, cientistas, quem foi que deu à população as informações necessárias para conviver com a epidemia. O Ministério da Saúde, zero em termos de comunicação. Não é que tiraram zero da comunicação que fizeram. simplesmente não fizeram comunicação nenhuma numa pandemia dessa gravidade. Nós, médicos, cientistas, é que foram para a televisão falar, explicar, e aí começam a surgir os talentos. O Gonzalo é um deles. Tem um rapaz que fala na CBN de manhã, um médico, Luiz Fernando, eu não sei o sobrenome dele, nem conheço, nem nada. Eu, quando estou no carro, escuto, ele é perfeito, não fala uma bobagem, tudo baseado em dados, sabe? Em termos científicos, colocados em termos populares. Nós criamos essa comunicação médica que não vai desaparecer mais. E aí, isso tem que... É um recurso obrigatório. Por quê? Porque os jornalistas, antes, eles é que tinham que se informar, e eles é que tinham que transmitir as notícias. É muito melhor pegar um médico bem preparado e fazer uma entrevista com o médico e passar a informação dessa maneira. O que nós temos que fazer é acompanhar a evolução da internet hoje, e da televisão também, e do rádio, e verificar qual é a linguagem. Esse é o desafio. Como é que eu falo para pessoas de formação completamente diferente? Eu tenho que transmitir a informação médica em linguagem simples para que eu possa ser entendido. Claro. Ao mesmo tempo, essa linguagem simples não tem que ser simplificada. Ela não tem que... A complexidade não pode ser diminuída a ponto de ofender aqueles mais preparados que vão dizer que esse cara está louco, não é assim. Isso não é fácil. Ninguém nasce sabendo. A gente tem que ir aprendendo a fazer. E para isso precisa de humildade de acertar, de errar, de ficar... Eu às vezes vejo coisas que eu fiz e falo, meu Deus do céu, que idiota. Por que eu falei essa palavra? Não usei aquela. Mas é assim que evolui. Osmar Rodovico, eu fico impressionado com o nível de atividade que o senhor tem. O senhor trabalha muito. e trabalha muitas vezes de face a face na tragédia humana, na sua face mais dura. Nas mídias sociais, no envolvimento com políticas públicas que melhorem a saúde brasileira. Muitas atividades. Por então, o senhor é um homem generoso, lúcido, atualizado, homem de família, moda atonista também, que eu sei. Eu fiquei curioso de saber como é que, diante de tanta atividade, que traz consequentemente um desgaste físico e emocional muito grande, o senhor se reabastece. O senhor se desliga da correria, da agitação, para descansar, para restaurar e se reabastecer. Ou seja, em outras palavras, com tanta coisa que você vai fazer, com tanta gente para cuidar, como é que o senhor cuida da sua alma e do seu corpo? Olha, Osmar, eu reposto as coisas, mas eu tive o privilégio de orientar a minha vida no sentido das coisas que eu gosto. Eu tenho esse privilégio de não fazer nada, eu não tenho nenhuma obrigação que eu não goste de cumprir. É lógico que essa chateação de movimento, às vezes, cansa um pouco. Mas tudo que eu faço, eu gosto. Eu gosto de uma vez por semana, vou à cadeia. Não é nenhum sacrifício para mim isso. É o contrário, me enriqueço, aprendo coisas novas. Eu gosto de escrever, eu tenho uma coluna na Folha, uma coluna na Carta Capital. É um prazer para mim quando eu consigo sentar para escrever, pensar no que vai sair dali. Estou sempre escrevendo um livro, agora, felizmente, não. Mas eu gosto dessas coisas todas que eu faço. Então, não é um sacrifício para mim. Do ponto de vista do controle emocional, eu, aos 50 anos, comecei a correr, correr para valer, correr maratonas. E para mim é fundamental. Eu acho que isso me deu um equilíbrio, porque eu sou ansioso, gosto de apegar, já resolver e tudo. E a corrida dá uma tranquilidade na gente. Atividade física, quando eu vejo as pessoas dizendo, ah, eu gosto, eu levanto de manhã, já disposto. Mentira, mentira. Ninguém tem vontade. É contra a natureza humana, você sair da cama e querer sair correndo. É contra a natureza humana. Mas ela, na hora que termina, é um sofrimento. Mas na hora que termina a atividade física, é um prazer, é um prazer enorme. Sabe? E eu corro com regularidade. E corro maratona por causa disso. Porque eu acho que se eu não corresse assim com o objetivo, eu ia relaxar. E quando você vai correr uma maratona, por exemplo, agora eu vou correr uma maratona no fim do ano, em outubro. Eu conto pra todo mundo. E depois, eu não quero passar... E isso me força a sair da cama, pôr o calção, xingando. E agora ele tá certo. Eu acho que a atividade física ajuda muito, sabe? Do ponto de vista psicológico mesmo. Tem gente que não. Tem uma amiga que acorda e fica uma hora meditando. Eu não tenho esse equilíbrio. Não tenho mesmo. Eu acho que ficar uma hora parado ali e vou enlouquecer nesse horário pensando no que eu tenho que fazer no decorrer do dia. Muito bom. Osmar, Drauzio, a gente já tá caminhando aqui, então, pro final do nosso encontro. eu queria, dentro dessa linha, Osmar Lodovico, me perguntar o seguinte. Osmar, ele fez uma pergunta e eu queria complementar. Você tem alguma crença religiosa e espiritualmente, como é que você se alimenta ao longo, ou tem se alimentado ao longo da sua trajetória de vida? Olha, José, eu sou ateu. Eu não não falo isso com orgulho, não. Eu acho que as pessoas, quando têm uma crença religiosa, talvez encontrem um equilíbrio espiritual melhor do que a gestação na qual a minha cabeça vive. mas eu acho que isso não é uma questão de preferência, sabe, se você é religioso ou é ateu. As pessoas religiosas encontram uma religião um suporte importante para a vida pessoal e uma forma também de transcendental de encarar a existência humana. Eu até invejo esse tipo de sensação, mas eu não consigo. Eu não consigo enxergar esses conceitos básicos das religiões que são fundamentais, a grande número delas. Para mim, eles não fazem sentido na minha vida pessoal. Isso é muito ruim para um país como o Brasil, por exemplo, você enfrenta um preconceito grande com essas coisas, sabe, porque muitos religiosos acham que as condições, as características humanas mais generosas só podem ser expressas através do pensamento religioso, o que evidentemente não é verdade, não é? A generosidade ajuda aos outros, ajuda aos companheiros, isso está nos chimpanzés, tem coisas assim, não é? Isso está enraigado na biologia do ser humano, não é? mas esse caminho eu não trilhei mesmo da religião, desde criança, nunca fez muito sentido na minha vida pessoal. E eu acho que você chega nessa fase, você tem que admitir que você é assim mesmo, que é isso, é desse jeito que você é, não é? O que não pode é o contrário, não é? É você ter um pensamento desse e ficar falando em Deus e o diabo e usando isso politicamente em seu benefício, isso é que não, não é? Perfeito. Só uma coisinha, só uma coisinha, só uma coisinha, claro, acho que a maratona leva consigo dois elementos fundamentais para a saúde, que é o silêncio e a solitude, presente em muitas religiões também, mas fundamental, o silêncio, a solitude, restaurar a alma, com certeza, e é uma atividade silenciosa sozinha, a maratona. É, não escuto música, não levo relógio, talvez seja isso mesmo um momento de meditação, e quando eu acabo de correr, eu não lembro, o pensamento fica a casa do corpo, talvez alguns consigam isso com as rezas, você faz uma outra e talvez seja isso, e coloca lá no, tanto que essas orações da maioria das religiões são repetitivas, você fala, depois você repete, 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 provavelmente leva para um outro espaço psicológico. Obrigado. Muito bom. Chegamos ao final do nosso encontro de hoje, do nosso FIS 360 graus, claro, professor, porque eu fiquei de repente sem internet, então eu fiquei longe daqui durante uns 10 minutos, mas eu queria só explicar que foi porque caiu a internet na minha casa. De toda maneira, tudo que eu ouvi já me valeu por muito tempo, por muitos meses. muito obrigado. Eu que agradeço Rosísca Dássio de Oliveira, agradeço Bete Brea, Maurício Sesquim, Osmar Ludovico, Gonzalo Vecina, mas muito especialmente eu queria agradecer ao ídolo de todos nós, a esse médico que é uma referência para toda a categoria de profissionais de saúde do Brasil, é um homem que dedicou a sua vida e tem dedicado a sua vida ao bem fazer. Muitíssimo obrigado, Drauzio Varela, pela generosidade do seu tempo, é um orgulho muito grande, uma honra muito grande para todos nós da iniciativa FIS tê-lo como nosso convidado especial nesse nosso FIS 360 graus. Até o próximo encontro, muito obrigado, fiquem bem, com saúde, vida longa e prazerosa para todos. Obrigado. Até a próxima. Obrigada. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri